Biscoito de queijo é uma coisa que você tem que ter na sua casa sempre, ali no freezer, no congelador. Chegou uma visita, faz ali no airfryer, descongela, resolve o problema da visita. Aí pode ser com um suquinho de laranja, um cafezinho, tudo harmoniza, fica gostoso demais. Quem vai ensinar a gente hoje como é que faz o biscoito de queijo é a Cida, que é a expert no assunto, entende demais, porque você vende biscoito de queijo. Eu vendo, vendo. Vende bem? Vendo muito bem. O pessoal gosta demais? Gosta, gosta muito de biscoito, pão de queijo. E é pra isso? É pra deixar em casa, pra hora que uma visita chega, um cafezinho da manhã? É isso mesmo. Como é que dá pra fazer esse biscoito de queijo? Eu falei aqui no airfryer, no forno, essas são as opções. Essas são as opções, no airfryer, qualquer lugar. Tem pessoas que gostam de fazer no airfryer, que é mais rápido. Mas fazer no forno... Mas fazer no forno não tem igual. Tem o seu valor. Tem, tem o seu valor. E eu vou ensinar pra vocês. Então vamos lá. Eu tô vendo aqui que tem uma panelona, que é uma baciona de polvilho. E esse biscoito, ele é muito bom, porque tem pessoas que gostam de esquentar. E ele não, ele é muito prático, porque é tudo frio. Você bate tudo no liquidificador, tudo frio. Eu tô vendo aqui que os ingredientes são bem resumidos. Vou até falar pra você que tá aí em casa quais são os ingredientes. A Cida vai contar aqui agora, porque não é aquela coisa arada. É tudo muito resumido. O que que tem aqui? Polvilho. É, cinco copos de polvilho. É aquele copo de 200 ml. Um e meio de leite. Um de óleo. Cinco copos de queijo. Esse queijo aqui é o queijo curado ralado. É o queijo curado ralado. Aquele queijinho que vocês acham em feira. E dois ovos. E o sal é a gosto, porque eu não sei como que tá o queijo de vocês. Então vamos fazer, já que você disse que não tem que esquentar, não tem que esquentar o óleo e jogar na receita. Mas fácil ainda, gente. Pra quem não tem tanta habilidade como eu, melhor ainda. Melhor ainda. Então vamos lá. Então vamos fazer. Aqui na bacia já tem os cinco copos de coisa, de polvilho. E aqui agora vocês vão misturar o queijo com o polvilho. Aí, ó. O sal, se vocês já quiserem colocar. Eu coloquei uma colherzinha. Por causa do meu queijo. O queijo já é salgado, né? Já, o queijo já é salgado. Aí vocês vão, vocês colocando. Vocês vão colocando e experimentando pra vocês verem. Aí. Aqui já tá pronto. Aí agora nós vamos pro liquidificador. Agora aqui no liquidificador nós vamos colocar... É um copo e meio de leite. E eu vou contar pra vocês um segredinho que tem. Um copo de óleo. E os dois ovos. Só leva dois ovos, viu? Aí vamos bater. Só pra... Pra misturar mesmo. Aí agora, vocês bateram, né? Aí vai despejando. Despejando e amassando. E é mão na massa. Às vezes, essa mistura que bateu no liquidificador, talvez é o ponto que vai dar pra amassar aqui. Às vezes eu faço dependendo do queijo. Talvez o queijo é mais... Talvez ele é mais molhadinho e vai ser o tanto certo pra fazer. Aí, é que vocês estão vendo que aquela mistura que eu bati no liquidificador não deu. Aí vocês acabam de amassar com leite. Pode ser o leite frio. Frio, do jeito que vocês tiverem. Só não pode ser quente. Aí, tá vendo? Vocês vão amassando, ó. Tá vendo? Ele já vai dar o ponto. Aí é muque. Aqui, ó. Vocês vão amassando. Talvez vocês acharem que ele tá meio... Meio duro. Vocês podem colocar mais um pouquinho. Vocês vão saber que a massa tá pronta. Olha aí o jeito que a massa ficou. Ela não está esfarelando. Tá vendo, ó? Dá pra moldar ela, né? Dá pra moldar ela. Todo jeito que vocês fizerem, dá pra moldar. Tá vendo, ó? É só isso agora? Realmente é só moldar e pronto? É só moldar e pronto. Viu que biscoito mais fácil? Aí vocês olham o sal. E tá pronto o biscoito. E só enrolar e assar. Cada um com a sua profissão, com o seu talento, né, minha irmã? Mas vou me arriscar aqui a fazer uns biscoitos com você. Se eu pudesse, eu faria só uma bolinha, que a bolinha não tem erro. Mas a bolinha não assa, né? Não existe biscoito de queijo no formato bolinha. Não existe. Então vamos lá, me ensina. Aqui, ó. Você pega, né? É, você dá uma sovadinha na mão pra ele ficar bom pra você trabalhar. Aí você faz isso aqui, ó. Faz uma cobrinha. É. Eu gosto de fazer esse formatinho aqui, ó. Nossa, querida. Mas é muito simples. Aqui, ó. Tinha uma cobrinha mais fácil pra gente fazer, não? Como é que é? Assim. É. Eita, olha lá. Não deu certo, não. Não, não, não. Vai devagar. Aqui, ó. Você vai rodando ele na mão, ó. Ah, não. Agora eu aprendi. Aprendeu? Fazer de novo. E é bom que essa massa dele é bem bacana, né? Não precisa montar a mão. Precisa não. Precisa não. É ótima. Você pode fazer nesse... Eu aprendi, ó. Vai pra lá, vem pra cá. É, você tem que ir devagarzinho, com carinho. Sem apertar. Ó, marro menos. Ah, meu Deus. Ainda faz a curvinha aqui? Faz. Olha aqui. Ainda tem que virar um negócio assim. Ih, quebrou. Mas olha ali. Você pode fazer esse aqui, ó. Esse também, ó. Esse aqui é o verdadeiro biscoito. Meu Deus, Cida. Você tá achando que eu domino essa arte? Eu não domino. Não, é fácil. É que você tá aqui na sua mão. Você faz isso aqui, ó. Você anda com ele, ó. Não, esse aí eu já desisti dele. Esse aqui, como é que é? Faz assim uma cobrinha. É, você faz uma cobrinha. Achata. Achata. Ah, já achata com garfo, tá? É, ou com garfo, com a mão. Você quem sabe. O garfo vai dar aquele desenho aqui. Vai. E aí? Aí você fecha as pontinhas. Você fecha as pontinhas. Ah, não, gente. Gracinha. Gracinha. Tá lendo? Lindo. Tá lendo? Muito bonito. Pode fazer esse. Pode fazer ele compridinho também. Ah, o compridinho tem sentido, não? Eu tenho uma cliente que só gosta desse compridinho, que ela gosta dos netos dela. Você podia parar de me humilhar passando essa faca no estranho, por favor. Viu? Tanto que fica bonitinho. Tá vendo? Assim também, daqueles que fazem assim meio gordinho aqui? Pode. Pode fazer também. Gente, é muito talentosa essa repórter. Lindo. Lindo. Tá vendo? Olha, ficou lindo seus biscoitos. Tá parecendo uma minhoquinha gordinha. Você tá até melhor pra fazer, ó, do que tem pessoas, tá? Não tem não, não tem. Tá. Olha o tanto que ficou lindo esse. Como é que é o convite que você fez aí? Quando você estiver aqui pertinho, vocês estiverem aqui pertinho, pode dar uma chegadinha aqui. Ô, gente, eu vou lá pra vocês. Que sempre vai ter biscoito. Se algum dia uma equipe de reportagem for na sua casa, você não manda voltar pra comer, não, que a gente volta. Mas é pra voltar mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa. O tipo de reportagem preferida de qualquer repórter, minha irmã, é comida, é fazer comida, ensinar a fazer. Aqui hoje o biscoitinho naquele formato muito doido que a senhora fez, olha aqui. Maravilhoso nós vamos experimentar agora. Se tiver muito bom, eu vou voltar. A gente tá sempre por aí, zanzando pra lá e pra cá, olha que eu venho. Mas é pra mim mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse biscoitinho é que ele é leve. É levezinho. Super leve. Leve. Vamos experimentar então. Vai comigo. Vamos lá. Vamos lá. Hummm. Ô, Cida. Muito bom. Pra ficar melhor ainda, eu vou pôr o meu aqui. Cafézinho. Eu vou falar que a gente que tá na rua, pode abrir até um pouquinho a imagem aí, Sidney. A gente gosta, é assim, ó, da mesa simples, sem perequetê demais, cafezinho gostoso. Faz até um tintim. Faz até um tintim. Ô, Cida. Nós vamos voltar com certeza, porque ficou maravilhoso. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto